Olha, carpete de madeira, se você quer trocar ou colocar na sua casa, também a validade é muito extensa pela primeira vez Shop Tour Moonline, a loja completíssima, certo Pedro? Certíssimo. Então se você quer tapetes, tem várias medidas? Todas as medidas. As melhores marcas nacionais, importados, o estilo que você quer colocar na sua casa, você encontra nessa loja. Aliás, um amplo estacionamento, formas de pagamento, tem várias formas de pagamento. E o importante, né Pedro, que sempre a pessoa encontra aqui para decorar e dar aquele toque especial. Tudo, tudo aqui você encontra tudo do melhor. Tem também persianas. Persianas, verticais, horizontais. Por exemplo, aqui, quem marca que é esse tapete aqui? Tabacô oriental. Tabacô oriental? 2x3. A medida é 2x3, então é grande, né? É grande. Quanto sai um tapete desse aqui na Moonline? Só R$99. Você está brincando, é esse preço mesmo? E faço em três pagamentos. R$99 em três vezes? Isso. Boa! Ó, tem vários modelos de tapetes. Vamos dar uma ideia de carpete de madeira, ó. Tem vários modelos. Um combina com a decoração da sua casa. Vamos dar um exemplo de preço? Esse daqui? R$24,90. Esse é o carpete? Esse é o estilo exportação? Exportação. Perfeito. R$24,90 o metro quadrado? Metro quadrado colocado. Já colocado. Dá para dividir? Em três parcelas. Bom, persianas. Vamos dar uma ideia de persianas, as persianas verticais. A partir de quanto, Pedro? R$17,90. Também já colocado? Colocado. Até quantas vezes dá para fazer? Posso fazer até cinco pagamentos. Em até cinco vezes. Aceita cartão? Todos. Se você quiser também um financiamento direto com a loja em até 12 vezes, tudo. Ó, carpete, mostra ali também, Luizão. Tem a validade muito grande para você, Tabacol. De segunda a sábado, das 9h às 20h. Fica na Fradique Coutinho, 142. Qualquer dúvida é só ligar para... 30613122. Olha, estacionamento, um super atendimento. Aproveite, é Moonline. Tchau. Tchau.